Olá minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a hoje menina aprendada para quem não me conhece, eu sou a Ana e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eu planto aqui as minhas frutíferas em vaso, tá bom pessoal? Eu já plantei algumas aqui, vou mostrar para vocês, já plantei algumas e deixei três para o vídeo não ficar muito longo, vou plantar aqui junto com vocês tá bom? Então vamos lá ao trabalho gente, vamos lá Bom gente, aqui nessa bacia eu já tinha a terra e a areia quando eu ia gravar começou a chover, eu tive que descer e ficou aqui a terra encheu de água com a areia que eu ia misturar a terra vegetal, né? Já falei para vocês, aí as proporções agora eu faço até no olhômetro, mas você usa duas partes de terra para uma de esterco, uma de areia de construção, tá bom? Eu já tinha a terra comum, né? Que estava nos outros vasos aí, ó que eu estou reaproveitando, aí eu acrescento a terra vegetal e o esterco, tá gente? Aí eu vou misturar bem, vou misturar bem isso aqui Vocês viram, né? Que molhou, cada chuva, eu estava aqui em cima trabalhando e a chuva me colocou para correr Vou pausar aqui para misturar, não ficar muito longo o vídeo Pronto gente, eu dei uma boa misturada aqui Agora eu vou acrescentar esterco e misturar mais um pouco, tá? Terra vegetal, esterco de gado e a terra que eu já tinha aqui dos outros vasos Agora eu vou dar uma boa misturada aqui essa Nossa terra vai ficar bem fofinha, bem airada Agora é só misturar muito bem aqui Quando estiver pronto eu volto com vocês, tá? Pronto gente, olha A terra só não ficou assim, ó Bem levezinha Porque a terra de baixo estava molhada Como eu expliquei para vocês que pegou chuva Tá gente, olha Mas aí fica assim, ó Estou até cansada de misturar aqui, ó Tá? Bem misturadinha Agora Vou pegar o vaso Ó, já furei, tá gente? É muito importante você fazer isso aqui no seu vaso Se ele não vier furado Como foi no caso do meu Eu furei aqui, ó Furei ele todinho Que é para fazer a drenagem do vaso, tá? Aí Agora Eu vou só colocar a brita Tá bom Se você quiser colocar Um tecido velho aí Ou comprar a manta de bidim Você põe no fundo Acrescenta a brita E coloca a terra É só isso Assim que eu faço a minha drenagem do meu vaso Eu coloco a brita E já venho com a terra, tá gente? A areia também ajuda aí É... A drenagem A areia grossa de construção Que eu coloco Facilita aí também Porque Ela não vai deixar A nossa terra aqui, ó Ficar compactada Viu? Já tinha naquela terra Que estava na bacia A areia grossa de construção Por isso que eu não mostrei Aqui para vocês Eu vou colocar a brita agora Ó Brita Aquelas pedrinhas, tá? A gente usa aí, ó Quando está construindo Coloquei, ó No fundo do vaso Tá vendo? E agora, gente Eu vou acrescentar A terra Aqui, ó Vou acrescentar a terra Encher o vaso de terra Deixa eu ver quem eu vou plantar Aí Eu tenho aqui, ó Tamarim do Rio Kaqui Vou pegar um Kaqui Aqui, ó Esse aqui é o Kaqui Kaqui vermelho mesmo Que tem um Kaqui chocolate Ó Vou pegar A tesoura que está abrindo Gente, eu já coloquei Vem abrindo aqui o saco Ó Aqui está, ó Nossa mudinha de Enchertada De Kaqui vermelho Eu estou falando vermelho Porque eu comprei a chocolate também Centralizo aqui Ó Centralizei ela aqui no vaso Tá bom Vou pegar um Alguma coisa aqui Para auxiliar A pegar a terra Para auxiliar A pegar a terra Vou colocar o vaso aqui Para vocês verem direitinho Pronto Agora eu vou enchendo Ó Com a terra que a gente preparou aqui A gente plantar aqui Nosso Kaqui Paguei 70 reais Na muda do Kaqui Tá, gente? 70 reais Cada um Eu comprei O vermelho e o chocolate O chocolate é difícil vinho Eu aproveitei E comprei Gente, vocês imaginam Quando estiver dando fruta, hein? E eles são de enxerto Tá, pessoal? Ó Coloquei aqui A terra Vou colocar mais uma Coloquei mais uma aqui Agora, gente, eu vou colocar mais um pouquinho De esterco aqui por cima E vou explicar o motivo Tá? Ó O esterco de gado, ó Curtido, tá, gente? Ó Eu coloco aqui, ó Assim, por cima Por quê? Aqui eu tenho duas gatinhas Elas não mexem nos meus vasos Mas tem os gatos dos vizinhos E colocando esterco, gente? O gato é um bicho muito limpo Muito assiado Ele vai ver que já tem cocô de outro animal aqui Ele não vai vir aqui cavar no meu vaso, tá? Aqui super funciona comigo Não sei se vai funcionar aí com vocês Mas eu faço isso Agora, gente, aqui, ó Eu tenho esse capim seco, ó Que eu catei na rua mesmo E vou fazer aqui, ó A cobertura morta Que eu fiz em todos os vasos Tá? Isso aqui, ó Vai ajudar, gente Manter a umidade na terra do vaso Tá? E com o tempo Se transforma também Em matéria orgânica Em adubo aqui Pra nossa plantinha Tá? Ó Vou finalizar esse vaso aqui Vou dar um pausa ali Que eu vou plantar as outras Senão o vídeo vai ficar muito longo Depois as pessoas ficam me xingando no comentário Falando que eu demoro muito isso aqui Tá bom? Eu mostrei um aqui pra vocês Completo desde o começo, ó Finalizou Olha só como que ficou nosso vaso, ó Aí eu vou colocar alguma coisa aqui Pra escorar nosso pezinho de caqui Tá bom, gente? Ficou assim, ó Ó Aqui é o pé de caqui Ó Agora eu vou plantar as outras E volto pra gente finalizar o vídeo Tá bom? Então, pessoal Ficou assim, olha Terminei Esse aqui é o pé de tamarindo, tá, gente? De alporquia Os vasos que vocês sempre perguntam São de 25 litros 26 litros Esses que eu comprei, tá bom? Então Ficou assim Esse aqui é o caqui, ó Caqui chocolate Coloquei aqui uma escora Pra ele subir retinho O caqui, ó Vermelho também Ficou assim Coloquei aqui, ó A cobertura morta aí no vaso, ó Escorei ele também Aqui atrás é o camu-camu Ó Camu-camu Aqui é a laranja quincã Aqui é um pé de lixia, ó Pé de lixia Aqui é um pezinho de abacate manteiga também, ó De enxerto Aqui é um pé de figo, gente, olha É um pé de figo Escorei, ó Tá aqui, ó Vai sair as novas brotações dele É um pé de figo E é isso Tá, gente? Sempre que vocês forem plantar Não se esqueçam de fazer aí A drenagem dos seus vasos E a cobertura morta Que é muito importante também Aí nas plantas, tá? A terra Eu uso sempre Eu faço no olhômetro Mas pra você Você coloca duas de terra Pra uma de esterco E uma de areia grossa de construção Faz essa mistura aí Que vai dar uma terra super boa E suas plantinhas vão amar Tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Me mandem lá nos comentários Tá bom? E é isso Fiquem todos com Deus Grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, gente Beijo pra vocês